Não sou piloto amador, tisão entende isso Se piscar, saltar no asfalto, a natural subir no giro Motor ignorante, deixa eu com o hostil Tem que ser chavoso pra representar, dubir Brasil Vai responder meu dor, vai queimar vela São ossos do ofício, quem curte lida com a sequela Meu carro é fora da lei, espero o sutiã cair Quem tem dó é violão, cheiro de pneu Vai subir, vai subir Vai subir Vai subir Vai subir O Blade tem medo de altura, só anda de carro cepado Alvo de viatura, terror dos bico acanhado O braço na janela, no rosto muita arra Inevitável deixar calcinhas molhadas A dona ousada quer sentar no teto O moleque é esperto, mas pode deixar porque tá tudo certo Me paga com sexo A roda cromada combina com o brilho da corrente Status de piloto, traz o flerte com a mais quente Não sou piloto amador, tisão entende isso Se piscar, saltar no asfalto, a natural subir no giro Motor ignorante, deixa eu com o hostil Tem que ser chavoso pra representar, baby Brasil Vai explodir meu dor Vai queimar vela, só posso ouvir Sou quem curte a vida, passa vela no carro fora da lei Espera de surgir, porque tudo tem dó em ver O chão de uma filha vai subir 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 Se eu motor ronca comigo, ela sonha Quer tirar minha roupa, depois me defranha Quer pagar de louca, no carro ela chona Quem se faz de sonsa na cama é uma onça É jogo de interesse Eu sempre me dou bem nele Pergunta quem é aquele Eu digo prazer, é o Blade Nem cogita, não vai me ver no seu retrovisor É aquele que pagou pra ver, viu o piloto que eu sou Quase sempre de madrugada Marrento de cara fechada Os bicos ficando de cara E as donas falando que é massa E as donas falando que é massa Não sou piloto amador Tisão entende isso Se pisca só tá no asfalto É natural subir no giro Motor ignorante deixa com o estino Tem que ser chavoso Tá representado a B-Brasil Vai responder o motor É queima vela Se eu fosse um professor Quem pude a ver com a sequela no carro Fora da lei Espera se o dia cair Quem tem dó é fio O cheiro de pena vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Transcrição e Legendas Pedro Negri